Então vamos lembrar como é que funciona essa ideia de momento angular em mecânica quântica. A gente sabe que em mecânica quântica, se a gente definir o momento angular como produto vetorial do operador posição pelo operador momento, obviamente essa quantidade ela é quantizada, certo? E o espectro desses operadores do momento angular total, ele é da seguinte forma. Então o momento angular total aplicado no alto valor, alto vetor ln, vai ser um Lzinho vezes L mais 1H ao quadrado, vezes o alto vetor ln. E o LZ, ele vai ser igual, bom, aplicado em Lm, isso aqui vai ser MH cortado, L. E o momento angular orbital, ele é quantizado em números inteiros. Então ele pode ser 0, 1, 2, 3, 3. Enquanto que o M, ele vai de menos L até mais L. Ou seja, tem 2L mais 1, que passa pelo 0, né? E estados possíveis de momento angular orbital, a onda de ação C. Bom, quando a gente estudou o momento angular em mecânica quântica, a gente tomou uma rota mais abstrata. Aonde a gente trata o momento angular, é só através das relações com mutação de momento angular, certo? Então a gente sabe que, por exemplo, tem operador J2, que obedece relações similares a essa. E tem operador JZ. Mas tem uma diferença crucial entre esses dois casos, que é que o J, ele pode ser 0, 1 meio, 1, 3 meio, 2, e por aí vai. Então a diferença entre esses caras é que as relações com mutação me permitem operadores de momento angular que assumem valores de momento angular total sem inteiros, que é esse meio, 3 meios e por aí vai. Isso é diferente de momento angular orbital, certo? Porque é definido dessa forma. Então nesse caminho abstrato, a gente vê quantização em números sem inteiros, que a gente não vê no caso de momento angular orbital. Ora, isso vem bem a calhar, né? Porque aqui eu vou ter 2J mais 1 estado, só que J é igual a meio, então isso vai ser 2 vezes 1 meio mais 1 estado, ou seja, 2 estados. O sistema é de 2 níveis, certo? Então aqui a gente tem o espaço de Hilbert necessário para acomodar o espinho do elétron. ou qualquer partícula que tenha um momento magnético sem inteiro com 2 alto valores possíveis ao longo da direção Z. Então agora a gente começa a entender o que que são esses valores de momento angular sem inteiros, que em mecânica quântica 1 ficaram um pouco jogados ao vento. Então vamos agora estudar o espaço de Hilbert associado a um sistema de 2 níveis, em particular ao momento magnético ou spin seminteiro, spin meio. Então a primeira coisa é que se eu pegar os operadores identidade SZ, SX, SY e SZ, como eu defini eles ainda pouco, esses caras formam uma base para matrizes hermitianos 2 por 2. Em outras palavras, qualquer operador hermitiano 2 por 2 eu posso escrever como uma combinação linear dessas matrizes. Então eu vou definir 3 operadores sigma X, sigma Y e sigma Z. Sigma X vai ser 0, 1, 1, 0. Sigma Y vai ser 0, que é menos I, 0. E sigma Z é 1, 0, 0, menos I. Ou seja, são os operadores bom retambular divididos por H cortado sobre 2. ok? Então se esses caras formam uma base de operadores hermitianos 2 por 2, qualquer matriz de densidade Rho eu posso escrever como uma combinação linear desses 3 operadores aqui mais o operador de identidade. certo? Então vamos ver como é que fica isso. Eu vou ter um peso para o operador de identidade mais um vetor que é composto de 3 números beta X, beta Y, beta Z produto escalar no vetor de matrizes de espinhos de Paul. Bom, esse produto escalar aqui ele simplesmente é beta X sigma X mais beta Y sigma Y mais beta Z sigma Z então exatamente o produto escalar euclidiano usual. Ok? Então um operador de densidade, uma matriz de densidade de um sistema 2 por 2 genérico pode ser escrito como uma combinação linear de operadores de Paul mais identidade. Mas vamos focar agora em encontrar todos os estados puros de um operador 2 por 2. Então o que é um estado puro? como a gente já viu na matriz de densidade o traço de Rho tem que ser igual a um mas a gente tem também se ele é um estado puro que o Rho ao quadrado é igual ao Rho ou seja ele é um projetor ou seja ele está associado a um cat no espaço de Hilbert certo? Então essas são as duas condições para que o meu estado seja puro vamos ver o que elas significam Bom, essas matrizes são de traço nulo todas elas sigma x sigma y sigma z tem traço nulo então o traço ser igual a 1 significa dizer o traço de Rho igual a 1 implica que duas vezes alfa o traço da identidade é 2 é igual a 1 o que significa dizer que alfa é igual a 1 meio ok? vamos ver o que significa a segunda condição que Rho ao quadrado tem que ser igual a Rho Rho ao quadrado implica que alfa ao quadrado vezes a identidade mais 2 alfa beta escalar sigma isso porque a identidade comuta com qualquer operador então aparece um 2 aqui mais beta escalar sigma vezes beta escalar sigma tem que ser igual a matriz de densidade original alfa vezes a identidade mais beta escalar sigma ok? eu agora vou usar uma identidade que diz o seguinte vou escrever aqui a identidade vocês podem provar com um exercício bom a escalar sigma vezes B escalar sigma vai ser igual a A escalar B vezes a identidade mais I A vetorial B escalar sigma então vamos provar essa identidade aqui vocês podem provar com um exercício e a gente vai usar ela agora então isso daqui diz pra gente que quando eu for realizar esse produto esse produto bom a gente vai ter alfa ao quadrado mais beta escalar beta que dá módulo de beta ao quadrado tudo isso vezes a identidade mais I vezes beta vetorial beta mas beta vetorial beta são dois vetores ao longo da mesma direção são o mesmo vetor então o produto vetorial deles é zero então esse termo morre pra esse caso aqui mais 2 alfa beta escalar sigma ora agora é só comparar essa linha com essa essas duas coisas tem que ser iguais pra que a gente esteja lidando com a matriz de densidade de um sistema 2 por 2 isso aqui implica as seguintes condições bom alfa já é 1 meio então isso vai ser 2 vezes 1 meio dá 1 então esse termo aqui já está representado aqui beta escalar sigma agora esse termo multiplica a identidade o que significa dizer que alfa tem que ser igual a alfa ao quadrado mais módulo de beta ao quadrado agora alfa é meio como a gente já determinou pela condição meio ao quadrado é 1 quarto mais módulo de beta ao quadrado o que significa dizer que o módulo de beta é igual a meio então recapitulando pra vocês o que que é um operador de densidade uma matriz de densidade de um sistema 2 por 2 ele obrigatoriamente vai ter a seguinte forma se eu tenho uma matriz de densidade 2 por 2 ro ao quadrado igual a ro matriz de densidade 2 por 2 pura isso daqui significa dizer que ro vai ser 1 meio da identidade mais beta escalar 5 isso aqui significa que o traço tem que ser 1 por isso tem um meio aqui e essa condição implica que o módulo de beta é igual a 1 meio ou seja todas as matrizes de densidade 2 por 2 podem ser representadas como uma esfera de raio meio ok uma esfera de raio meio aqui está o vetor beta ele vai ter tamanho meio essa esfera a gente chama de esfera de bloco são todos os estados puros de um sistema 2 por 2 eles podem ser representados como pontos na superfície de uma esfera então uma representação desses estados vamos ver vamos colocar um eixo aqui quem é esse cara bom nesse cara beta é igual ao vetor z ao longo da direção z tá certo? então só vai aparecer o sigma z bom ele tem que ter a nova 1 meio então vai dizer sobre 2 certo? quem é o rho nesse caso? o rho vai ser 1 meio da identidade mais 1 meio que eu posso escrever como sendo o projetor 1 0 0 1 0 que nada mais nada menos é do que o projetor mais então esse cara daqui é spin ao longo da direção vertical direção mais vamos ver esse cara daqui ele é menos z né? vou ter mais ou menos z isso vai colocar um menos aqui o que significa dizer que a gente vai ter meio menos meio dá 0 e 1 menos menos 1 dá 1 então aqui vai ser 0 0 0 1 que basicamente vai ser o estado menos que é o estado de spin ao longo da direção menos z agora a gente sabe que esses caras são ortogonais mas na esfera de bloco eles são representados como pontos antípodos ok isso é basicamente uma representação de spin meio aqui eu tenho spin mais meio momento angular mais h cortado e aqui eu tenho spin menos meio menos h cortado sobre 2 ok outra coisa que a gente pode fazer é parametrizar um ponto qualquer na esfera de bloco então como é que é um estado qualquer um estado qualquer ele é alfa zero alfa mais mais beta menos um estado qualquer de um sistema de dois níveis ok só que alfa e beta pertencem aos números complexos ok vamos contar graus de liberdade geralmente dois números complexos são equivalentes a dois graus de liberdade de cada um então eu tenho quatro graus de liberdade quatro variáveis que definem dois números complexos tá certo mas eu não preciso de quatro variáveis para definir o meu estado pôndico por quê? porque a normalização me diz que o módulo de alfa ao quadrado mais o módulo de beta ao quadrado vai ser igual a um então isso passa de quatro variáveis para três variáveis mas tem mais uma coisa porque esses caras eles têm fases então eu posso colocar aqui módulo de alfa vezes elevado a i beta alfa e aqui módulo de beta vezes elevado a i beta beta mas esse estado pôndico eu posso representar como e elevado a i teta alfa que multiplica o módulo de alfa mais um estado mais o módulo de beta é elevado a i teta beta menos teta alfa menos ou seja esse cara é uma fase global que não representa um grau de liberdade físico então eu posso sumir com ela sem perda de generalidade certo qualquer observável que eu medir é independente dessa fase global então eu passo de três graus de liberdade para dois graus de liberdade para descrever o meu estado quântico ou seja um estado quântico genérico ele pode ser escrito da seguinte maneira ele vai ser igual a um cosseno de um ângulo vezes a primeira componente mais um seno de um ângulo vezes uma fase vezes a seguinte componente e agora repara que o módulo desses dois dessas duas amplitudes ao quadrado somados dá um certo agora por que que eu escolhi esse teta sobre dois aqui qual que é a razão de eu escolher cosseno de teta sobre dois e não cosseno de teta porque se eu olhar para a matriz de densidade associada a esse cara que é esse projetor aqui eu vou obter um meio da identidade mais beta mais beta escalar sigma você pode colocar nessa forma onde o sigma ou perdão beta ele tem a seguinte cara ele vai ser igual a seno de fi cosseno de teta seno de teta cosseno de teta cosseno de teta ou seja esse produto esse produto de um cat por um bra escritos nessa parametrização são exatamente a forma de uma matriz de densidade pura geral de um sistema de dois níveis aonde o meu beta é um vetor o meu beta é um vetor que representa um ponto qualquer na superfície de uma esfera com coordenadas fi e teta tá certo? então escolher essa parametrização é uma maneira de relacionar um objeto que mora no espaço de Hilbert para um objeto que mora na esfera de bloco que é o chamado espaço de Hilbert projetivo projetivo certo? o espaço de Hilbert nesse caso é o c2 aqui nós temos o cp2 que é o espaço de projetores do espaço de Hilbert dele mesmo operadores correspondentes a projetores certo? então nesse caso o espaço de operadores do espaço de Hilbert que correspondem a estados puros formam uma esfera e a gente pode relacionar esses caras as coordenadas na esfera dessa maneira aqui nós temos spin up aqui nós temos spin down e na próxima discussão a gente vai entender como é que a gente pode parametrizar estados mistos onde moram os estados mistos aqui então a gente vai calcular todos os estados mistos de um sistema de dois níveis de spin meio e depois a gente vai estudar a dinâmica nessa esfera de bloco nesse espaço de estados e como é que a gente descreve evolução temporal de um momento magnético então até a próxima pessoal vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá.